Deputado Pissol do Rio de Janeiro, deputado Chico Alencar. Senhor Presidente, nesse Brasil de tantas tragédias e de tantas dores, quero destacar aqui, enlutado, um ano da morte evitável de Ana Carolina Cassino, uma jovem de 23 anos com uma crise de apendicite que esperou 28 horas para ser atendida e ela como participante do plano de saúde Unimed, que tratou com descaso, desprezo, enfim, total desinteresse a essa vida humana. A CPI dos planos de saúde que o presidente dessa casa engavetou, rejeitou, é mais do que urgente. É fundamental em termos de defesa dos direitos da nossa população, ao mínimo de saúde digna. Portanto, fica esse registro, fica esse pronunciamento, fica... Muito obrigado.